Não é nação. Vamos com o Benio. Imagina que alguém, pá, surpreende, abre a porta do toalete, ok? Abriu, páf, sem que tu saibas. De que forma é que tu gostarias que essa pessoa te encontrasse? Tens duas opções. Um, a fazer cocó. Dois, a limpar o rabo. Tu, C4, qual seria a tua opção? É, pá, eu acho que é a fazer pom-pom. Vamos, vamos. Muito bem, muito bem. Vamos começar com o nosso especialista em bosta. Muito obrigado. Eu estava todo planeado desde o início. O que é que tens a dizer sobre isto, Wanto? Estás na casa de banho, abre a porta. Qual das duas situações é que preferias? Então, a primeira é a fazer cocó. A fazer o cocó. O cocó. Ou então a limpar o que fizeste. O cocó. O cocó do parte do teu corpo. Depende, porque é assim, se eu estivesse a limpar, depois se a pessoa entrasse eu podia-lhe tirar a cara. Como defesa, não é? Exato, como defesa. Pá, acho que enquanto estivesse a fazer, você ficava ali muito indo ver o que é que eu podia fazer. Só estava assim. Se não, eu fui, pfff, logo. Boa, respondeu bem. Respondeu bem. Nunca pensei nisso. Fora da cá. Nesta situação. Queres ver? Queres ver que vai ter que falar com isto? E tu, Miguel? Pá, eu não sei, mas eu acho que o mais engraçado era a pessoa entrar naquele momento em que estamos a lacrimejar. Não sei se vos acontece, mas a mim, às vezes... E a soltar uns gemidozinhos e... Não, tipo... Tipo assim. Que bela resposta. Foi ou não foi um bom momento de televisão? Isto não merece um aplauso? Claro que sim! Ah, estou a carregar o pedal e eles a rirem-se. Bom, vai lá, que ao menos não estivemos a falar de sexo, falámos de coisas bem diferentes.